Primeiro a gente fala aí que o átomo foi ionizado. Aí a gente tem que voltar lá para a química, no início do estudo de química, em que nós podemos ter um cátion ou que nós podemos ter um ânion. Então, por exemplo, você pega um átomo no seu estado neutro, aí nós aprendemos lá em química no primeiro ano, que um átomo no seu estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons, que são cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que são cargas negativas, de tal forma que a matéria fica neutra. Por que a matéria fica neutra? Porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Agora, nós sabemos que esses elétrons, eles podem ser arrancados ou um átomo pode receber elétrons. Quando esses elétrons são tirados da eletrosfera, nós dizemos que esses elétrons que saíram, nós colocamos, então, que ocorreu a ionização do átomo e que, nesse caso, como ele perdeu o elétron, ele se transformou num cátion. Então, o átomo, por exemplo, se era Fe, o ferro, neutro, como ele perdeu dois elétrons, vamos supor, então ele vai ficar Fe mais dois. Se ele perder três elétrons, ele vai ficar Fe mais três, ok? Então, ionizar significa exatamente retirar elétrons de um átomo ou o átomo ganhar elétrons. Por exemplo, o átomo de oxigênio. Se ele ganhar dois elétrons, ele vai ficar oxigênio com carga menos dois, porque o menos significa que ele ganhou elétrons. Já o ferro, se perder três elétrons, como eu falei, ele vai ficar ionizado, vai se transformar no cátion de ferro e vai ficar Fe mais três. Perdeu o três elétrons mais três, significa que ele perdeu o três elétrons, ok? Ora, vestibulando, se ele perdeu três elétrons ou ganhou elétrons, então eu digo que o átomo ionizou. E essa questão diz o seguinte, que o átomo de hidrogênio, ele recebeu um foto de energia de 20 elétrons volts. Aí ele quer saber que o átomo foi ionizado, quer saber qual vai ser a energia cinética desse elétron que foi arrancado do átomo de hidrogênio. Então, vamos voltar à questão, ler com bastante calma e faça isso no vestibular, tá? Meu pré-vestibulando. Leia a questão, depois releia, porque aí você vai entender melhor. Isso acontece quando a gente lê uma notícia, às vezes dá ânsia aí no vestibular, às vezes a gente está ansioso, a gente lê a questão e não consegue nem enxergar. Isso ocorre no dia a dia. Você lê uma notícia e não consegue enxergar direito. Quando você relê, aí você absorve melhor. Então, no vestibular, a gente tem que ter essa paciência, porque se a prova for difícil, vai ser difícil para todo mundo. Se for grande, vai ser grande para todo mundo. Então, a gente tem que ter os cuidados para não perder as questões que a gente domina, ok? Então, vamos para a questão. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Está aí a figura. A gente vai já para ela. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, de menor energia, qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um foto de energia de 20 elétron-volts. Então, vamos voltar. Ele disse que um elétron estava no seu estado fundamental, na primeira camada, e ele foi ionizado por um foto de 20 elétron-volts. Se ele foi ionizado, significa que ele saiu do átomo. Aí ele pergunta, se ele saiu do átomo, ou seja, foi ionizado, qual a energia cinética dele? Nós sabemos que o elétron vai sair do átomo, vai estar em movimento, e nós aprendemos que toda partícula em movimento vai ter a sua energia cinética. Ele quer saber exatamente isso. Qual a sua energia cinética? Olha a figura aí. Então, está aí o átomo de hidrogênio, está aqui a primeira camada, menos 3,6, que seria a camada K, o primeiro nível. Está aqui a segunda camada, menos 3,4. Está aqui as outras camadas. O que significa essa energia? O que significa essa energia aqui de menos 13,6 para a primeira camada? Aqui seria camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q, do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, quando a gente aprende para cá, vestibulando para cá, para cá, o átomo de hidrogênio a gente aprende que ele só tem uma camada, só tem um elétron na camada K, está certo? Isso a gente aprende lá na química fundamental. Agora, nós sabemos que todos os átomos têm as outras camadas. E, no caso do hidrogênio, o que acontece é que o elétron, já que ele só tem um elétron, ele se encontra ali na camada K, no seu primeiro nível de energia, no nível 1, que é a camada K. Se ele está lá no nível 1 e lá na tabela diz que sua energia é menos 3,6, significa que para esse elétron, para esse elétron que está lá na camada K, no primeiro nível de energia, para eu arrancar esse elétron, para que esse elétron saia do meu átomo, do hidrogênio, ou seja, para que o hidrogênio fique ionizado, eu tenho que gastar uma energia, tá? É maior que 3,6 para que ele saia e tenha uma certa velocidade, ok? E tenha uma certa energia cinética. Ora, o problema é bem simples. O problema é disso que um foto tem a energia de 20 elétrons volts. Se o foto, essa partícula de energia, vai lá no átomo de hidrogênio com 20 elétrons volts e exatamente pega esse elétron que está na camada K, no nível 1, que necessita de 3,6 elétrons volts para sair daquela camada, se o foto tinha 20, ele vem com essa energia de 20, vai interagir com esse elétron, vai fazer com que esse elétron que está na primeira camada do átomo de hidrogênio, que necessita para sair do átomo de 13,6, como o foto tem 20, vai arrancar ele, vai gastar 13,6 para tirar ele de dentro do átomo e vai sobrar quanto? Ora, se tinha 20 e gastou 13, vai ficar 20 menos 13, ou seja, 20 menos 13,6. Então, se o foto vinha com 20 elétrons volts e o elétron do átomo de hidrogênio, no seu estado fundamental, na primeira camada, necessita de 13,6 para sair, então, esse foto vai conseguir retirar esse elétron? Lógico que vai vestibular. A série lá do átomo de hidrogênio está lá dizendo, lá no átomo de hidrogênio, que ele deu a figura, essa figura vem muito nessa parte de física moderna, de química moderna. O elétron necessita de 13,6 para sair. O foto vem com 20, vai retirar esse elétron? Vai. Tem 20, só necessita de 13,6 e esse elétron vai sobrar que energia? É só fazer 20 menos 13,6. Então, 20 menos 13,6 vai dar 6,4. Então, essa energia que sobra, pelo princípio da conservação de energia, essa energia que sobra vinha 20, gastou 13,6 para retirar o elétron, vai sobrar 6,4. Então, essa é a nossa resposta. Acompanhe aí na resposta. Na camada, o nível 1, mais próximo do núcleo, a energia de ligação do elétron são 13,6 elétron voltas, que é a unidade de energia em escala atômica, não é joule, no sistema internacional é joule, só que joule ficaria em um número muito pequeno. Então, criaram uma nova unidade, elétron voltas, que não é o sistema internacional, só para não ficar trabalhando com números muito pequenos. Ok? O elétron, para ir até o nível zero, ou seja, ionizar, necessita de 13,6. Então, pelo princípio da conservação de energia, sobra um quanto? 6,4 de energia, que é a energia cinética. Ou seja, 20 que o foto vinha, menos 13,6. 20 menos 13,6 vai dar quanto? 6,4. Então, essa é a energia cinética do elétron. Ok, vestibulando? Acompanha aí, ó. O foto vinha com 20. Gastou 13,6 para tirar o elétron lá, que estava na primeira camada. Então, vai sobrar quanto de energia cinética para o elétron? 6,4. Agora, vamos voltar para a figurinha. Ó. O elétron estava aqui. Está vendo aí direitinho, né? Na primeira camada. Então, ele tinha quanto? 13,6 para sair daqui. Se o elétron não estivesse na primeira camada, estivesse na segunda, quanta é a energia da segunda, ó? Menos 3,4. Então, se esse foto de 20 elétrons volts chegasse no elétron e o elétron estivesse aqui na segunda camada, né? Ele estivesse excitado e estivesse aqui no estado ativado e estivesse aqui na segunda camada, então ia ser 20 menos 3,4. Que se o elétron está aqui na segunda camada, para ele sair do átomo, ele necessita de 3,4. Então, seria o foto vinha com 20, ia gastar 3,4 para arrancar, então a resposta seria 20 menos 3,4. Mas, na questão disso, que o elétron estava no seu estado quântico fundamental, de menor energia, né? Então, o elétron estava aqui, ó. Na primeira camada, na camada K. Para tirar o elétron dessa camada K, são necessários gastar quantos de energia, de elétron volts? 13,6. Como o foto vinha com 20, gastou 13,6. Então, ficou quanto? 20 menos 13,6. Pelo princípio da conservação de energia, vai sobrar 6,4 elétron volts, que é a energia que vai fazer com que esse elétron saia do átomo e esse elétron, com certeza, ele vai estar em quê? Em movimento. Porque sobrou 6,4 de energia para fazer esse elétron se movimentar. Vestibulando, vai para cá, para cá. Então, essa questãozinha sempre aparece, né? No vestibular. E é bom que a gente tenha isso em mente. Exatamente, o novo átomo, né? Sem ser aquele modelo de camada, ele sempre vem dessa forma. Agora, eu queria mostrar para vocês aí na figurinha, alguns detalhes a mais sobre essa questão, ok?